O jogo virou é o brinquedo que vai brincar e adivinha a brincadeira é te matar Antes de começar já sei como vai terminar Com seu sangue pelo chão você não vai ganhar Assusta a flor, eu sou um brinquedo de terror Em seu rosto eu vejo o medo e o pravor Vou te encontrar, não importa pra onde for Quero ver você morrer lentamente com a dor É, você corre o perigo com a morte mais cruel Sua vida é os terminos e não sabe quem eu sou Ok, eu já te digo Meu nome é Chuck e o brinquedo vai ser sim Não me conhece, não sabe do meu passado Eu sempre fui alguém bem descontrolado Distante de todos eu vivia isolado Psicopata feiticeiro perturbado Charles Lee Ray, eu sempre fui insano Antes de ser um junkie eu era humano Dentro do boneco continuo com meus planos A história eu te conto, cê pode achar estranho Eu nunca gostei de crianças e famílias E a mulher que desejei fez pra mim uma armadilha Ela me traiu, chamando a polícia Deixei pra loja de brinquedos, mas tava na mira Fui atingido por um tiro Vi o boneco em minha frente e meu último suspiro Corri do alvo do meu espírito transferido Agora sou Chuck, o brinquedo assassino É um brinquedo que vai brincar E adivinha o que? A brincadeira é te matar Quero ver, quero ver Eu quero ver seu sangue Chucky Que, 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 que Meu nome é Chuck É um brinquedo que vai brincar E adivinha o que? A brincadeira é te matar Quero ver, quero ver Eu quero ver seu sangue Chucky Que, 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 que Meu nome é Chuck Da loja de brinquedos direto pra sua casa A brincadeira apenas começou quando você me abraça Vijo ser seu amigo, mas eu sou sua ameaça Você nem imagina o tamanho da desgraça Sentirá o medo ao ver que o brinquedo fala É que se move pela casa, do quarto para a sala Tente evitar que a minha mão alcance a...